A convivência na academia com Ratanachai Wawala Porn Como era a convivência na academia Wawala Porn? A gente se tratava como uma família, a gente vivia junto, treinava junto, era uma família Toda família, tem o mais velho, tem o mais novo E como a gente ali não tinha família, a nossa família eram os lutadores Você vai ficar numa academia, você tem que amar os seus amigos da academia, seus parceiros Tinha muita gente na academia, na época tinha muita gente, tinha o Pilot Noi, tinha o Namsak Noi Tinha muita gente, tinha muito lutador Era por volta de 40 lutadores, era muita gente Viu umas histórias que na Sompleonchit tinha também bastante gente Mas na Sompleonchit eram 200 lutadores A Sompleonchit tinha esse monte de gente, mas lá era uma academia grande, tinha quarto, tinha tudo mais A nossa era uma academia pequena Então no nosso caso, como academia era pequena, a gente tinha que dormir junto Muitas vezes eram 8, 9, num quarto e tudo apertado Então a gente ficava ali no quarto e tem que gostar um do outro Muitas vezes a gente fica um tempo sem se encontrar, mas quando a gente se encontra é do mesmo jeito A luta mais difícil da minha carreira foi Tom Chai Tossila Chai Ele é um lutador difícil de lutar Tudo que ele faz é com força É um cara que anda, pega de mão e chuta as pernas Eu sou lutador de mão também, a gente tem o mesmo estilo Mas na hora da força era difícil Nós lutamos 5 vezes, 3 disputas de cinturão e eu não consegui ganhar dele nenhuma vez E essa vida de lutador, o que você acha da vida de lutador? A primeira coisa era dinheiro Antigamente a gente achava que dava pra ter dinheiro Família não tinha dinheiro, então era um jeito da gente poder ajudar a família E eu gostava, gosto desse lance de tentar ganhar Na minha família nós éramos em 6 primos Mas só eu e mais 2 que fomos lutadores Eu comecei a lutar quando eu tinha 10 anos Fui campeão do Lumpini Fui campeão 105 pounds Ganhei um torneio no Lumpini 108 pounds 2 cinturões 108, 115 Então eu tenho 3 cinturões do Lumpini Que é o principal estádio Agora eu abri minha academia Chama Latachai Muay Thai Hoje a gente procura fazer lutador forja Se quiser procurar a gente Vai no Facebook Os treinadores são Pessoas que nós treinamos juntos Quando criança Aí eles vêm pra cá e treinam E a gente se ajuda Continua do mesmo jeito É igual família Só que dessa vez uma família maior e tal E é isso, muito obrigado Tchau Muito obrigado Beb ride Brasileым Abraja Feita Bate Balma Uma Bate Bate E Mãe, eu não sei o que não sei. O que é que é a gente? O que é que o gato? É. O que é que é que é que é esse o gato? É, é que é que é que é que é um atalho.